Música Pessoal, o filme já vai começar! Hihihihihi Olá amiguinhos, estamos de volta para mais uma sequência de emoções aqui em Pimpão Repórter e no programa de hoje nós vamos apresentar a Casa do Pimpão vocês vão conhecer aonde é que o Pimpão mora como que é a casa e também como vive hoje o Pimpão que sou eu Pimpão Repórter, começa agora para vocês Pimpão mora nesta casa, na rua Ceará 1468 Rua Ceará 1468, que é esse portão azul aqui ó, que vocês estão vendo né Praticamente esquina com a rua Novo Horizonte Vamos nos aproximar que você vai ver que está escrito lá Novo Horizonte, certo? Rua Ceará, esquina com a Novo Horizonte Rua Ceará 1468, que está ali, que vocês viram né Rua Ceará 1468, e aqui tem a campainha A casa tem campainha, olha lá a campainha Então nós vamos atravessar a rua e vamos entrar dentro, dentro da casa do Pimpão Me acompanhem Crianças, estou de volta Quando você entra por esse portão, a primeira coisa que você vê é esse espaço grande Que existe entre o portão até a minha casa que fica lá no fundo E é justamente esse espaço que tem aqui Ao lado tem esse terreno, que eu faço plantações né Plantações de flores Esse espaço grande que tem aqui na frente de casa É justamente um dos motivos que eu mais gosto dessa casa Por ter esse espaço grande aqui na frente E aqui na frente, eu plantei flores Se vocês olharem Aqui vocês estão vendo flores que eu plantei Eu já plantei Eu plantei pé de quiabo Inclusive eu tenho colhido o quiabo E o quiabo está ajudando a minha alimentação E se você olhar mais de perto Você vai ver que aqui tem um quiabo É um quiabo produzido pela minha própria plantação E nós também, olha o quiabo ali Ali embaixo Tem um pé de mamão que está nascendo né Já está crescendo consideravelmente São dois pés de mamão Que vocês estão vendo E mais um pouquinho aqui embaixo Tem outro pé de mamão ali São três pés de mamão Que estão crescendo E que logo Esse vai ter mamão para ajudar na minha alimentação Essa cadeira que eu estou sentado Eu achei no lixo E aí eu fiz uma adaptação Né Essa cadeira aqui eu achei no lixo E fiz uma adaptação Colocando a cadeira em cima De uma caixa de madeira E com essa caixa de madeira Eu consegui fazer Uma cadeira considerável Né Um conforto considerável E de vez em quando Eu gosto de sentar aqui Né Para tomar sol E ficar perto das flores que eu plantei Olha E essa flor Que eu plantei Ela tem perfume Viu É um perfume interessante É um perfume interessante Assim Quanto mais flores tiver Aqui na minha casa Mais perfumado Vai ficar O ambiente E eu gosto muito De ficar aqui Eu olho o céu Né Perto das flores Tomo sol E Uma cadeira Que estava indo Para o lixo Para o lixo E para mim Foi aproveitado O que é lixo Para uns Pode não ser Lixo Para outros Aqui desse lado Tem um fator interessante Que eu Usando o material Que eu achei no lixo Eu construí um todo Para proteger A porta E ao mesmo tempo Fazer com que a porta Possa ficar aberta Quando está chovendo Usando o material Aqui Toda essa parte Aqui Todo esse material Eu achei no lixo Fiz adaptação Com essas duas Lonas aqui Para fazer um todo E proteger A porta Né E também manter Você pode ficar aqui Embaixo Quando está chovendo Ele fez de tudo Para manter o preço Os cachorrinhos Estão todos aqui Agora Né E está chovendo É melhor a gente entrar Vamos entrar Quando você entra Aqui na minha casa Eu entro por aqui Que é uma sala Uma pequena salinha Que eu fiz Como em meu escritório É aqui que eu trabalho Todos os dias É aqui que eu edito Vídeos É aqui que eu faço Os meus trabalhos Né Aqui tem o notebook E essa cadeira Que eu ganhei Vamos começar Com essa parte aqui Desse lado Vocês estão vendo Uma prateleira Estão vendo a prateleira Ali no fundo Usando o material Usando o material Que eu achei No lixo Que é Caixa de papelão E caixa de madeira Eu fiz essa prateleira Para poder guardar Objetos Né E o meu material De trabalho Agora Se vocês olharem Mais atentamente Aqui Usando Caixa de madeira Caixa de papelão Eu fiz uma mesa Aqui é uma mesa E o pé da mesa É justamente Aqueles Aqueles baldes De papelão Vamos um pouquinho Para lá Precisamos ver o balde Vai um pouquinho Para lá Olha o balde De papelão Que está aqui Balde de papelão Certo E eu fiz Essa mesa Né Aqui Caixa de papelão Caixa de papelão Para colocar o notebook Aqui eu fiz Uma base Para colocar o ratinho Para mim poder trabalhar Então todos os dias Eu sento aqui Nessa cadeira Com o notebook E a internet Eu faço Os meus trabalhos Desse outro lado Existem duas cadeiras Essa primeira cadeira Aqui Eu achei no lixo Achei interessante Trouxe para casa Pronto Tem uma cadeira Esta outra cadeira Aqui Que é um pedaço De uma cadeira Estava na calçada Para ir para o lixo E essa cadeira Comportável Praticamente Eu sento nela Todos os dias Por que? Eu gosto de almoçar Ou jantar Assistindo filmes Principalmente Filmes de série Então eu faço A minha refeição Sentado nessa cadeira Assistindo filme No notebook Que está ali Do outro lado Agora aqui embaixo Tem um detalhe interessante Que eu quero mostrar Para vocês Esse sapato aqui Que vocês estão vendo Um sapato Olha só Como está boa O sapato está bom Né? Esse sapato Que está aqui Que vocês estão vendo Eu achei no lixo Esse sapato E é justamente O sapato Que eu uso Todos os dias No meu dia a dia E esse sapato E esse sapato Que alguém Jogou no lixo Olha a sola Aqui Não sei se vocês Estão vendo bem Aqui Porque a iluminação Está Agora está Aparecendo melhor Né? Olha Olha o sapato Olha o sapato Esse sapato Aqui que eu achei No lixo Que eu uso Todos os dias É mais um item Que O que é lixo Para uns Pode não ser lixo Para outros Você entrando No escritório Do lado esquerdo Tem uma porta Que nós vamos Entrar agora Nessa porta Esse daqui É uma máquina De lavar Que eu comprei Quando eu estava Vendendo sal de cap Eu comprei Essa máquina De lavar Né? Para eu poder Lavar as roupas Aqui está Um forno microondas Esta É a cozinha Da minha casa Uma cozinha pequena Vocês vêem Que eu não tenho Geladeira Não tenho fogão E todos os dias Eu tenho que fazer A minha alimentação E todos os dias Eu tenho que fazer compras Aí usando Esse forno microondas Que eu ganhei Da minha irmã Que ela conseguiu Esse forno microondas Para mim Eu faço Alimentação Todos os dias Aqui Então eu compro Aqui tem macarrão E macarrão instantâneo Então usando macarrão instantâneo E mais macarrão Eu faço a minha alimentação Todos os dias Usando esse forno microondas Que está aqui Agora você saindo da cozinha Você sai da cozinha Você passa pelo escritório Que eu já mostrei para vocês E agora vocês vão entrar Na ala residencial Que eu falo que é a ala residencial Estamos abrindo a porta Da ala residencial Que eu quero mostrar para vocês A ala residencial Acendendo a luz Para ajudar Acendemos a luz Essa é o quarto Onde eu durmo Aqui Além de ser a minha sala de cinema Porque o projetor Projeta filme Aqui nessa parede branca Também É o meu quarto De dormir E eu durmo nesse colchão Que está aqui Desse lado Tem uma cadeira Que eu comprei Essa cadeira Também eu comprei E Os demais São material Que eu usei Que eu achei no lixo Que eu uso para fazer Mesinhas E bancos Caixa de papelão Isopor E caixa de papelão Que eu uso para fazer Mesinha E banco Aqui no fundo Tem uma cadeira Essa cadeira Eu achei no lixo Ela estava quebrada Eu consertei A cadeira E agora Eu tenho uma cadeira Mais aqui Na minha casa E é uma cadeira Muito confortável Inclusive Eu assisto filme Usando esta cadeira Aqui Tem um detalhe interessante Que eu já mostrei A cama Que fica aqui embaixo Que vocês viram Nessa cama Tem esse travesseiro Aqui Um detalhe interessante Esse travesseiro Que eu até estou tirando A fronha Tirei Aqui Esse travesseiro É um travesseiro Muito confortável Aliás Eu fiquei até impressionado Com o conforto Que tem Esse travesseiro Aqui Eu uso ele Todo dia E esse travesseiro E esse travesseiro Inclusive Ele deve ser Aquele travesseiro caro Pelo material Que tem aqui Que eu estou percebendo É aquele travesseiro caro Esse travesseiro Esse travesseiro E é um travesseiro Entrando desse lado Que é justamente O lado direito É onde fica O banheiro Aqui Esse é o banheiro E depois Continuando no corredor Aí tem um quarto Pequeno Aqui Como esse quarto Pequeno É um quartinho Pequeno Era para eu dormir Aqui nesse quarto Mas desde o início Eu comecei a dormir Naquele outro quarto E aí O que que eu fiz Como esse quarto É um quartinho Pequeno Eu apenas uso Esse quarto Pequeno Como se fosse Um grande Armário Que vocês estão Vendo aqui É um quarto Pequeno E eu uso mais Para guardar As minhas roupas E objetos Nesse quarto Nesse quarto Pequeno Que eu uso Como um grande Armário Tem um detalhe Interessante Vocês estão vendo Aqui nas minhas costas Usando o material Que eu achei No lixo Que é Caixas de madeira E caixas De papelão Eu construí Um guarda roupa E ao mesmo tempo Armário Para guardar Os meus objetos Né E também guardar As roupas Por exemplo Aqui Uma caixa de papelão E ter Eu transformei Essa caixa de papelão Numa gaveta Para guardar roupas Aqui ó Uma caixa de papelão Aqui embaixo É onde eu guardo As calças E aqui É onde eu É um cabide Né Olha É um guarda roupa Que eu guardo As roupas Aqui E tem um detalhe Interessante Hein Olha Tudo material Que eu achei No lixo Ó Construí um guarda roupa O que é lixo Para uns Pode não ser lixo Para outros Aqui está O meu guarda roupa Que eu fiz Usando Material Que eu achei No lixo E continuando Com a questão Veja Essa bolsa Que eu uso Todos os dias Essa bolsa Aqui ó Essa bolsa Aqui ó Essa sacola Né Podemos dizer Eu uso Todos os dias E aí Um dia Eu achei Essa sacola No lixo E depois Num outro dia Eu achei Essa alça Aqui ó Que é essa aqui Aí o que que eu fiz Eu associei A sacola Com a alça Que está aqui E você Em todos os dias Praticamente Você vai ver Eu andando Por aí Com essa sacola Aqui ó E mais a alça É desse jeito Mais um detalhe Interessante Hein Mais um detalhe Interessante Numa caçamba De lixo Eu achei Essa sacola Grande Numa caçamba De lixo Hein Olha A sacola Ele é de brim E se você For ver Ó Não está sujo Ó Não está rasgado Vocês estão vendo Que não está rasgado Olha como que está Uma sacola Perfeita E ela tem Zíper E o zíper Dela está perfeito Está perfeito E dentro da sacola Também está perfeito Se vocês estão vendo Aqui ó Dentro da sacola Achei no lixo O que é lixo Para uns Pode não ser lixo Para outros E junto Com essa sacola De brim Achei essa outra Sacola Grande Olha Uma sacola Grande Mesma coisa O zíper Está perfeito Não está sujo Não está rasgado No mesmo dia Numa caçamba De lixo Estava Essa sacola Mais essa outra Sacola aqui No mesmo dia Ainda na questão Do guarda roupa Numa caçamba De lixo Eu achei Esse tipo De cabide Imediatamente Não pensei Duas vezes Eu peguei Alguns cabides Que estavam ali Na caçamba De lixo E eu uso Para colocar A roupa Olha como é Que fica A camisa Naquele cabide Que eu achei No lixo Aqui está Olha o cabide Põe uma camisa Pronto Já está pronto Para colocar aqui Outro detalhe Também na questão Dos cabides Eu sempre Acho Cabide Quebrado Olha Esse cabide Aqui está Quebrado Porque Onde é que Esse cabide Está perfeito Mas ele Quebrou aonde Justamente No ganchinho Que está aqui Então Quando quebra O gancho O que as pessoas Fazem Eles pegam O cabide E jogam No lixo Aí No outro dia Eu pego Esse cabide E eu trago Para casa E como Existe a possibilidade Também na rua Andando na rua Eu acho Esse ganchinho Que está aqui Vocês estão vendo Esse ganchinho E aí O que eu faço Esse ganchinho Eu associo O ganchinho Com o cabide Olha O ganchinho E o cabide E com fita Azolante Com fita Azolante Eu faço Eu fixo Esse ganchinho No cabide E eu vou mostrar Para vocês Agora Vários cabides Que eu já consertei Usando esse método Esse cabide Que está segurando A calça Ele quebrou Justamente Por aqui Ele quebrou Aqui Então O que eu fiz Usando Fita Azolante Eu consertei O cabide Assim Eu tenho Um cabide Para a calça Esse cabide Que tem Essa outra Calça Aqui É justamente Aquele método Do ganchinho Que eu falei Para vocês Lembra desse ganchinho Olha o que Eu fiz Eu pego O ganchinho Que eu acho No lixo Também Eu acho Na rua E associo Com fita Azolante O ganchinho Com o cabide Quebrado Olha como é Que fica O gancho O gancho E o cabide Quebrado Que é esse Tipo de gancho Aqui O gancho E o cabide Quebrado Eu transformo O cabide Em cabide Novamente E é só Pendurar aqui No meu guarda Roupa Ainda na questão Do guarda Roupa Eu vou mostrar Para vocês Essa brusa Que está aqui Vocês estão vendo Essa brusa Branca Que está Justamente No cabide Que eu Consertei Cabide Que foi Consertado Essa brusa Branca Que vocês Estão vendo Uma brusa Muito confortável Ela estava No lixo Também Também Estava no lixo Quando eu vi Essa brusa Eu ofereci Para uma pessoa Olha Leva essa brusa Aí Porque essa brusa Me parece boa Por que você não leva Aí a pessoa Falou assim Não vou levar Não Não vou levar Muito bem Essa pessoa Não quis levar A brusa Mas aí Eu levei Trouxe para casa Usando aquela Máquina de lavar Que eu mostrei Para vocês Que é o tanquinho Eu lavei A brusa E a brusa Não está rasgada Está muito boa E É uma brusa Até confortável Viu Que eu estou mostrando Para vocês agora Uma brusa De frio Que é o tipo De brusa Que eu gosto Que não é de lã Que por causa Da minha alergia E O zip O zip Está perfeito Olha o zip Está vendo Não está enferrujado O zíper Está perfeito Olha aqui Uma brusa Que eu achei No lixo O que é lixo Para uns Pode não ser lixo Para outros Continuando Na questão De lixo Continuando Na questão De lixo Eu achei Esse cabide Aqui Achei no lixo Esse cabide Vamos nos aproximar Não sei por que Jogaram Não sei por que Colocaram no lixo Esse cabide Se esse cabide Não está quebrado Eu não entendo Por que Que as pessoas Jogam no lixo Determinadas coisas Ainda no lixo Achei Esta Camisa Grossa Aqui E a camisa Grossa Está boa Vocês acreditam Que isso aqui Estava no lixo É difícil De acreditar Agora Vamos vestir A camisa Camisa Grossa Que está aqui Uma camisa Também Muito Confortável Com todos Os botões Né Aqui Uma camisa Confortável Acreditem Gente Essa camisa Confortável Aqui É uma camisa Grossa Podemos Chamar de Brusa Também Olha Uma camisa Bem confortável Ou podemos dizer Que é brusa Para mim É uma camisa Grossa Tem bolso Aqui É uma camisa Grossa Pelo que eu estou vendo Certo Olha Não está rasgado Nada Achei no lixo Vocês acreditam O que é lixo Para uns Pode não ser Lixo Para outros Aqui no meu Guarda roupa Eu vou mostrar Mais um detalhe Interessante Que Não pode Deixar De ser Salientado Vocês estão vendo Essa camiseta Aqui Está escrito Michelin Estão vendo Olha Uma camiseta Boa Não está rasgado Um pano Está bom Uma camiseta Muito confortável Está escrito Michelin Aqui Essa camiseta Essa camiseta Eu achei no lixo Estava Numa caçamba De lixo E junto Com essa camiseta Também tinha Esta outra Camiseta Aqui Estas duas Camisetas Estavam Numa caçamba De lixo Quando eu vi As duas camisetas Imediatamente Eu peguei Para mim O que é lixo Para uns Pode não ser Lixo Para outros Eu fiz questão De mostrar A minha casa E os meus objetos E as minhas roupas Os móveis Que eu fabrico Através de material Que eu acho No lixo Porque Eu simplesmente Estou mostrando A verdade E a verdade É Simples E clara Eu Não sou Uma pessoa Rica Ou milionária Na questão Financeira É verdade Sim Eu já fui Vereador Na cidade De Catanduba São Paulo No mandato 2009 A 2012 Já são Oito anos E quatro meses Que eu Não sou Mais vereador Prestem atenção Nesse detalhe Já são Oito anos E quatro meses Que eu Não sou Mais vereador Enfim Existem duas questões E dois fatos Que eu quero que vocês Pensem A respeito Primeiro fato Ser eleito Vereador E ser vereador Durante quatro anos Não é E nunca foi sinônimo De ganhar Um prêmio milionário Na loteria Não é Segundo fato Quem é honesto Não fica rico Através Da política E no caso Do Pimpão Não foi diferente Agora tem mais um detalhe Que eu quero falar Para vocês Que é importante No ano de 2019 Eu fui despejado Oficialmente Da casa Onde eu morei Por mais de 13 anos E quando aconteceu Essa ação De despejo Por várias razões E situações Eu acabei Perdendo tudo Que eu tinha Eu tinha dois guarda-roupas Cheio de roupas Tinha um notebook Tinha todos os equipamentos De som Todos os equipamentos De filmagem Eu tinha Tinha objetos Diversos Televisão Aparelhos eletrônicos E principalmente As minhas roupas Documentos Documentos E as minhas fotografias Tudo se perdeu Ou foi jogado No lixo Foi destruído E também Foi roubado Assim Por causa disso Que hoje Eu estou vivendo Nesta situação Quando eu mostrei A cozinha E disse Que não tinha Que eu não tenho fogão E não tenho geladeira Na outra casa O fogão E a geladeira Ficaram Na outra casa E onde será Que foi o fogão Onde será Que foi a geladeira O que fizeram Com os meus móveis O que fizeram Com os dois guarda-roupas O que fizeram Com as minhas roupas Não é muito Na questão Financeira Mas é uma questão Sentimental Eu tinha dois Eu tinha dois Paritós Que pertenceu Ao meu avô Que eu usava Com orgulho Eu tinha uma camisa Que eu ganhei Do meu pai Que eu usava Com orgulho Eu tinha uma coleção De chapéu Uma coleção De gravata Inclusive Tinha uma gravata Que um amigo meu Deu de presente Para mim Gravata esta Que foi comprada Nos Estados Unidos Uma gravata Importada Que foi fabricada Na Itália Eu tinha Os meus objetos Pessoais As fotografias Hoje eu não tenho Uma fotografia De quando Eu era criança Fotografia minha E fotografia da minha família Ao que fizeram Com as minhas fotografias Jogaram no lixo É assim que funciona Essa é a minha revolta O que eles fizeram Com as minhas coisas Com os meus objetos Com as minhas roupas Com as minhas fotografias É muito decepcionante E muito revoltante E mais interessante ainda É que a minha roupa De palhacinho Pimpão Desapareceu O meu chapéu De palhacinho Pimpão Que eu tinha Esse chapéu Há mais de 20 anos Desapareceu Tinha um colete No palhacinho Pimpão Que era bordado Com lantejoulas Que eu usava Para fazer O horóscopo Do Pimpão Desapareceu Enfim Desapareceu As minhas coisas Objetos Quando eu conto A minha história Tem sempre alguém Que fala Algumas coisas Nesse sentido O seu notebook Por que você não pegou O seu notebook E guardou Em outro lugar As suas roupas Por que você não guardou As suas roupas Em outro lugar Os seus documentos As suas fotografias Por que você não guardou Essas fotos Não pediu Para ser guardado Em outro lugar Ou seja Por que você não fez isso Por que você não fez aquilo Para começar Eu acreditei Até o último segundo Que eu seria salvo Na questão Da primeira vez Que eu fui despejado Eu acreditei E todo dia Enquanto tinha internet Até o último segundo Eu mantive a internet ligada Com o notebook ligado E praticamente Implorando A ajuda Das pessoas Até o último segundo Que isto Aconteceu Entre o dia 15 De fevereiro Para o dia 16 De fevereiro Do ano 2019 E eu estava Tão aborrecido Tão revoltado E principalmente Tão magoado E tão triste Que é uma tristeza Muito grande Que eu estava vivendo Naquele momento Porque quem podia ajudar Não ajudou E ainda Gozaram da minha cara Com brincadeiras idiotas Porque eu avisei As pessoas Eu estou sendo despejado Preciso de ajuda Não tenho Aonde ir Não tenho Aonde levar Os meus objetos Os meus móveis E aí O que aconteceu Acreditei Até o último segundo Quando Foi confirmado Que não havia Mais esperança No dia 16 De fevereiro De 2019 Eu deixei Tudo que eu tinha Na casa Onde eu morava E tinha saído Exatamente Em direção A morte Essa que é a verdade E quando você sai Em direção A morte Você não pensa Muito No que fazer E se você está gostando Do meu trabalho De Pimpão Repórter E também dos outros trabalhos Mais uma vez eu digo Faça uma contribuição De um real Ou mais Se você fizer Uma contribuição De um real O importante Não é o valor E sim O seu ato De bondade Mais uma vez Eu digo Como eu sempre falo Quem ajudar Com apenas um real No Pimp Que está aqui Além de ajudar O velho O palhaço E os cachorrinhos Na questão De sobrevivência Também estará Patrocinando Todos os meus Trabalhos diários Na internet Que eu faço Todos os dias Inclusive É necessário Fazer Alguns investimentos Eu preciso Comprar um sistema Que eu possa Ligar A minha filmadora No notebook Para poder fazer Programas ao vivo Com qualidade Melhor Eu preciso Comprar iluminação Eu preciso Comprar Algumas roupas Necessárias Principalmente A questão Do Pimpão Eu sou O Pimpão Aquele que Sempre escreve E fala O que pensa De verdade E o que eu penso De verdade Pode Não agradar Você Mas também Não engana Pimpão Repórter Para vocês Sempre De verdade